Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Bird Box, e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Esse filme aqui é um dos mais aguardados do ano no Netflix, e assim como um lugar silencioso, ele foca bastante na privação de um dos sentidos, e nesse filme aqui é a visão. É, o filme ele é baseado no livro do Josh Mallerman, Bird Box, e conta a história de uma força maligna que atinge o mundo e faz com que as pessoas se matem. E olha só, a única maneira de evitar com que isso aconteça é tapar os olhos e não olhar de jeito nenhum pra essa entidade. Eu acho sinistro demais essa ideia. E no filme a gente vê tudo isso da perspectiva de uma mãe com duas crianças. É, esse é um thriller extremamente envolvente porque ele parte de uma premissa muito sinistra. É inevitável a gente se colocar no lugar da protagonista ali, tentando sobreviver sem enxergar, sem ver os medos em volta dela. Mas são tantos elementos assustadores ali em volta que não tem como a gente não ficar agoniado o tempo inteiro durante o filme. E assim, a construção dos personagens tá muito boa, e assim, a gente só sabe informações que os personagens também têm. Então toda a perspectiva deles de entender o que que tá acontecendo, acho que é o que move a narrativa. É, o filme mostra bastante a relação dos personagens com personalidades muito diferentes, mesmo tendo um objetivo comum, que é o de sobreviver naquele ambiente, né? Então a gente sabe que sempre rola treta. E o roteiro explora muito bem essa questão da impossibilidade de enxergar. E vai muito além, porque coloca um perigo constante. E assim, que perigo sinistro, né? Não quero dar spoilers aqui, mas que perigo sinistro. É, outro ponto que eu achei interessante é o nome do filme e do livro, né, Bird Box, que é uma caixa de pássaros, ou uma gaiola, né? Que realmente retrata não só uma situação concreta que vai acontecer ali no filme, mas também uma referência à situação que eles estão vivendo ali. Porque, de alguma forma, eles estão presos numa situação sufocante, né? Talvez o ponto negativo aqui do roteiro mesmo, que não comprometa o filme, é que poderia ter um terceiro ato talvez um pouco mais marcante. Assim, que coroasse, assim, o filme. Mas mesmo assim, eu curti bastante. É, eu acho que de atuações, a gente precisa aqui falar da atuação da Sandra Bullock, né? Todos os holofotes estão pra ela. Ela realmente domina, controla o filme. E a gente tem aqui um dos melhores, se não o melhor papel da carreira dela, porque ela tem uma personagem extremamente densa, extremamente complexa. E ela consegue passar muito a realidade e a angústia que o filme quer nos transmitir, né? A Sarah Poulson também tá nesse filme, e acho que ela tá bem nesse filme. O John Malkovich faz mais um daqueles papéis meio nojantões, assim, que ele faz. Mas tá bem legal no filme. É, eu gosto dele, né? A diretora, Suzanne Beer, ela fez um trabalho excelente aqui também, dando um clima tenso. E uma sensação de perigo constante durante o filme todo. A gente realmente tem aqui um thriller que nos prende do início ao fim, né? E as cenas de ação estão super bem construídas. Principalmente, acho que as cenas que envolvem as crianças. Porque dão aquela sensação, assim, de necessidade de proteção, de perigo constante. Então, olha, eu achei realmente muito bem feitas as cenas. É, quem curte filmes de sobrevivência com uma pegada forte de suspense, e quem gostou do filme Um Lugar Silencioso, provavelmente vai gostar desse filme aqui também. Então, a nossa nota pro filme Bird Box é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E, galera, não deixem de conferir as nossas lives lá no Facebook e na fanpage Bulldog Nerd, segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia, no horário de verão. E até a próxima!